Música 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 Sou eu sim, sou eu sim, só quero levar por mim, eu não quero morrer na minha família, mas me desistir. O Miguel Mato me apaixonar com o TGC, eu vou te contar com o seu rio, como o meu lado de mim. Vou te ver, 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 sou eu sim, sou eu sim, só quero levar por mim. Sou eu sim, sou eu sim, só quero levar por mim. Eu sim, sou 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 eu sim, só quero levar por mim. Tudo bem? Eu sim! Música Eu quero você em зам�1, mas não vou ficar Eu quero você em barrigal段 Não vou pôr de deeds, mas não sou Amor Eu quero você em barrigal段 Não vou ter mais A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 MÚSICA